Oi gente, eu sou o Pepe E eu sou o papai E o que que a gente tá jogando? Wild Craft E hoje nós vamos A dancinha do Natal Dançarino ele, ó Viu? Ele tá se preparando pro próximo, quando o filho nascer Ó, ele tá, ó Tá namorado, ó Ó Ele é barrigona É isso aí, cara Então vamos lá, galera Gostou, papai? Ganhar o... Chegar o nível 10 pra conseguir O grande filhote De depar Enfrenta, cara Deixa esse medroso Isso aí, ó Bichinho tão fácil de matar, aí, ó Mata, ajuda, isso aí Olha como super corrente Isso aí é só um chaveirinho, cara Se fosse um animal muito pesado Ai Não tem filhote pra levar, cara Pode comer Não, porque eu pulei sem querer Ele chama ela pra comer Que agora ela tem que evoluir pro 10 É Deixa eu... Deixa que eu vou evoluir Deixa que ela me evolui 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 Certo? Evolui Come um agora pra ela vir comer, irmã Também Evoluiu Manda bala Ela já pode ter um filhote Só ir para casa Evolui um filhote? Não vai nascer agora Ela vai ficar grávida Daí vocês vão ter que lutar Ela vai ficar grávida Daí vocês vão lutar E quando você evoluir de novo Aí sim Sabe qual é a melhor maneira de evoluir? Cumpre a missão Ele evolui bem rapidinho Mas nessa missão a gente não tem Ok Não? Não Só na outra fase? Só na outra fase Lá do gelo Lá na floresta com a neve Então Então Não Não, mas ali o porco tu consegue Não, mas eu tô procurando Mas tem porco aí Cinco porcos Tem que matar Vai lá, luta aí com os animais que tem aí A gente quer procurar onde fica o chefão O chefão E você é muito novo ainda pra lutar com o chefão Não Não Porque lá tem Bicho muito forte Não, mas às vezes não tem Esse daqui Dá uma muita força Forte É, às vezes acontece, cara Às vezes Você enfrenta Quando não dá Você se escapa Ó, morreu Eu Fui No resort Morreu pro Guachinovski Eu sempre nasci É, quando A gente É, o jacaré nasceu Não precisou Poder matar, né Que é um animal maior Às vezes ele é mais forte também, né Cara Daí é mais fácil de evoluir com ele Igual o leão Leão, tu evolui rápido E é forte Aham É mais forte Vai lá Se prepare Que agora Onde que ele tá Ele tá pertinho de ti, cara Você apareceu no teu radar Tá ali, ó Quando aparece no teu radar ali É que tá bem pertinho Não Vai tirar muito Vaza que tu vai morrer Se ele te der um Se ele te der um bliscão Sim, eu sei Ele dá quanto? Vinte e poucos Vinte e poucos é muito É, ele tem mais vida do que você Quanto? Quanto 100 pra mim ter? Igual a vida dele? Oi? Quanto 100 pra mim ter? Não, eu tenho mais que ele Não, cara Tu tem 108 Ele tem 160 Ele tem muito mais que você Quanto quanto? Pra eu chegar nele? Ih, falta bastante Quanto? Vai ter que usar muito Barrigo Muito Vai ter que abrir Muito baú Pra ganhar As gemas Pra alcançá-lo Tô falando nisso Vamos abrir um? Vai lá Detona aí Abre todos os baús Pepe e o papai Comprar tudo Nossa, olha ali Que legal Acessório Nossa, dá pra comprar um monte Tinha 5 mil, cara Dá pra comprar 5 Agora deu Agora acabou Agora deu Porque tem que ver vídeo, né? Isso aí Vamos lá agora Entra no... Não, entra pra colocar nele Entra nela Ela Ela Pega ela Quanto? Potência Enche de potência dela Tá bom O máximo que chega Não, deu agora Vai pra ele Vai pra ele Potência nele Nele dá infinita Porque daí o que acontece? Vida tem que comprar Calma Só tá com duas Então coloca mais Porque é o seguinte Daí na hora de atacar Ele vai tirar muito life E ela também Isso eu sei também Não, guarda pra ela Agora usa nela o restante Aí Agora não tem nada Agora sim Elas são mais fortes Muito mais fortes Muito Agora você chegou a 180 Passou do carinha lá Antes ele tinha 160 É Ele falta muito Ele falta pouco Agora você passou o costelinho Agora a gente tá bem mais... Agora a gente tá mais rápido, né papai? E galera Já deixa o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E deixa um comentário aí Agora ele tem mais que a gente Ele tem mais que a gente Não, menos Menos Você tem mais E deixa um comentário aí pro Pepe Alguma dica O que vocês quiserem, galera Algum pedido Pode deixar lá Que nós Vamos ver o que podemos fazer Pra vocês É Quem esquece A gente tem que fazer tudo, né? É A gente já matou bastante Beixo, né papai? E galera Daqui a alguns dias Nós vamos começar a fazer Vídeo do Wildcraft Com o Pegasus O cavalo Alado Aquele cavalo Que tem asas Tá Ela não sabe Que ele voa, né? É Na realidade A gente não sabe Se ele voa Mas que ele tem asa Ele tem asa Isso Longe Assim Agora vai detonando Não sai Vai pra cima, cara Deixa ele ser medroso Vai pra cima Luta Não foge Só se estiver morrendo Olha lá Viu? Não entendi Entendeu É isso aí, cara Tem que enfrentar agora Vamos lá Me passa Pra isso que eu falei Por isso que tu tem que usar a potência Que a potência é pra o ataque Tirar mais Olha ali papai Que bom Eu sabe o que eu tava cantando Tem mais um ali Eu tenho que cantar só o que? Mi pá Juzuzu Ataca de longe Mi pá Juzuzu Ataca sem parar agora Não sai Não sai Vai que você consegue matar ele Olha lá Sem correr Isso aí Aí é mais rápido Por isso que eu Eu disse pra ti Primeira potência Depois o restante Porque ele Olha Tu evoluiu Quando ela evoluir Aí já vai poder ter o filho Do nível 11 Né papai Agora deixa Só fui comer pra ela Comer Entendeu Viu Agora Olha lá Tem mais um Ô tá cheio de costelinha Aí cara Enfrenta Não foge Não Nem preciso Aí agora enfrenta Ela vem junto Vocês vão enfrentar junto Olha lá Agora Vocês estão tirando Muito mais energia Do oponente Deixa ela dançando Só pra ela tomar musiquinha Vai lá Come agora Deixa ela comer Quando ela dança Ela já comeu duas vezes Ela tava comendo Né Como é que ela vai dançar Cara Malucão Mas deixou a música Quando ela tava comendo Não Não tem problema Agora vou deixar ela comer E daí eu fico dançando É Natal Todos os dias No Weird Prats Vamos embora agora Gostou papai Muito legal cara Eu adorei Olha eles já cumprimos A missão Ó Vou mostrar qualquer coisa Que serve né papai É O animal quanto maior Melhor Mais Mais energia Que você ganha Que eu tento matar todos Ó Ela já evoluiu É Daqui a pouco Já vai ter experiência suficiente Pra ter o bebê Sabe que eu tô Sabe que eu saio papai Que daí eu já vou atacar todos Deixa eu ver Porque ali é uma peça Mipa Zuzuzu Zuzuzu Mipa Ó viu Já apareceu uma coisa Grandona na minha frente Ó Não é verdade papai? Um gambas Pode detonar Não foge Não Olha lá ele morre muito rápido Isso eu sei que ele morre rápido Foi bom comprar só potência Por isso que daí você ataca Você ataca e causa muito mais dano Muito 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 Foi bom papai foi bom Então sempre primeiro o ataque Primeiro o ataque Depois Ela tá aqui vida Depois Daí a velocidade E depois a velocidade A velocidade não é boa né Não é bom Só que você tem que priorizar Pra ele ficar forte Ah isso daqui a três é pouco né Não deixa pra ela comer né Não é pro pai Então come os dois Assim pros dois Que eles evoluírem rápido Mas sabe quando eu vou evoluir papai? Vai lá Olha foi comer Os dois já estão com onze Provavelmente só com doze Sei lá Que ela vai conseguir ter o filhote É Isso é verdade Mas não tava aparecendo um ovinho ali? Olha lá Ataca a raposa Olha lá como ela morre bem rápido É Tira muito mais rápido agora Vocês conseguem vencer muito mais rápido Olha lá Quase não tira nada do teu energia E antes tira bem rapidinho Porque o ataque de vocês Era muito fraco Aham É bem fraco Vamos lá pessoal Vamos lá Vamos lá Que aquilo Um coelho Não É um chaveirinho Cara Chaveirinho Coitado chaveirinho Coitado nada Chaveirinho não dá nem graça Ele não chega nem a correr Quando tu pensa em correr Já tá morrendo Já tá morto Nossa Eu comi Dois Ela dói Ela um Um e eu dois Ela que tá grávida Cara Tem que deixar comida pra ela Ali Pega a raposa Já Mais uma Depois tem um Gamba Um Gachinho Um Gachinho Nossa Mata 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 Que Não é bug Não é bug Isso aí É um É um É do jogo Não é Bug é uma falha Entendeu? Quando você fala bug É uma falha no jogo Uma tática Uma coisa Não tem nada a ver com bug O snack A gente já fez no PKXD Um bug Não é pai Sim Agora ela evoluiu Não Você Ela ainda não Sim Já fez bugs Em alguns jogos A gente A gente fez aquele É do Do Qual é mesmo Pessoal Manda aqui nos comentários O Pepe tá doido Galera Nem Não esquenta a cabeça O Pepe Hoje ele tá Em outra dimensão A cabeça dele Tá virada Como virada Ele não sabe Nem o que ele tá falando Ele fala as coisas Mas ele não sabe Nem pra onde foi Nem pra onde vai De onde veio Ou pra onde vai O Pepe hoje Tá malucão Galera Ela não viu Cadê pra ela crescer Para de comer Deixa pra ela Não Mas vai tirar Tá no dedo Sim Não pode Vê um pedaço de carne No chão Ele já tá comendo É guloso Igual na vida real Olha lá Tem mais um ali Mipa Zuzuzu Zuzuzu Vai lá Vai lá Morde Morde ele Viu Agora é até mais fácil Que ele tá Agora Não precisa nem fugir Isso aí Vai pra ela Só tu sair Aí Se ela fosse pegar Ele com um cheiro de escuda Enquanto tava morrendo Bichão Agora deixa ela comer Pra ela evoluir Nossa Como você está violento Pra lutar com todo mundo O que? Eu tinha três aqui Então deixa ela comer Se tu sai Ela vai atrás de você Cara Não Vai ficar aí comendo Não Ela vai comer onde você tá Quer ver? Olha ali Viu Vai comer ele Ela tá sempre do teu lado Ela não sai de perto Não Eu adoro essa dança Eu tô deitado Descansando até Quando ela come Deixa ela comer Uma boa Agora Vou deixar uma dança Pra ela De boa Dança pra ela Quando ela come Ela já comeu Agora pode ir Papai Eu vou contar uma música Dingombel Dingombel Acabou o papel Não faz mal Não faz mal Empacou o jornal O jornal tá caro Caro pra chuchu Vai louca Como que esse bebê é? Hein? Deixa ela comer E acha um animal maior aí Tá difícil dela ter esse negócio Não é muito junto assim Geralmente Ou é esquilo Ou é esquilo Ou é coelho É Três Quatro Então é esquilo É coelho Olha lá Viu como é esquilo? É chaveirinho Tudo chaveirinho Mas é bom que a gente ganha dinheiro Verdade Ela já matou Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Detona Detona Coitado do esquilo Coitado Nada Bailou Esquilo Foi pro além Ela nem como os outros Claro Por isso que eu digo Você tem que esperar Porque ela Ela é companheira Ela fica onde você vai Comei Comei Deixa ela comer Deixa ela comer Tadinho Vamos comer Então Nossa Ele é muito veloz Olha só E bonito correndo Olha só Como ele corre Ele é elegante Quem é elegante? Ele é bonito Ele é charmoso Assim Quando corre Eu vou ter que Sabe o que é aquele? Ali é um bicho grande Não Esse daqui? Não Ali do teu lado Nossa Eu disse que esse daqui É o gambá Vai lá É o gambá Ele não é o gambá Ah não Desculpa Sabe o que é aquele? Ah Uns quilos Aquele dali? O que é? Você sabe qual é? A gente já matou É o chefão O chefão? É aquele O alce Ah Tá 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 vendo ali Um chifre Não Tá vendo uma fumacinha Olha só Olha só Sim 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 Quer ver? Eu vou ir perto Quer ver papai? Não Só vou ir perto Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Viu? Vai lá em frente Eu quero ver Não Não consegue ainda Olha ali Tu acha que é muito forte ainda? É muito forte Olha ali Nossa Volatidade Ah Então tá A gente tem que ter mais que 100 Ah Então tá bom Mas a gente só conseguiu até Porque a gente ficava lento Não é verdade? É Isso é Então Mas agora nós estamos mais fortes Olha os chaveirinhos aí Olha Pega o coelho aí Olha Linda a sorte Eu subi de neve Ih Ela não subiu de neve? 13? Não Agora ela subiu Cadê esse bebê? Nossa Como demora, né? Os outros são mais rápidos Quero ver alguma coisa Aqui Aqui é o bebê Que tem que estar nascendo Nossa Como demora, cara Sim Tem que ir fazendo sim Para o pai Os outros Eles são bem mais rápidos Para Não Mas o leão Melhor Não Nem fala Para o pai O leão Melhor Vai lá Vai lá então Cadê a namorada E o filho dele? É porque Ele já está no nível 12 Na verdade Na verdade, papai Isso aí Vamos lá enfrentar o chefão então Eu acho que é melhor A gente ir para outra fase É Papai, olha aqui Vamos lá Eu acho que é melhor Ir lá na floresta De gelado É É só A gente vai parar Um pouquinho E ir para lá, tá? Voltamos Pessoal Agora Vamos cumprir a missão Para evoluir mais rápido É Compre as missões Sempre que cumpre Cumpre as missões Evolui muito mais rápido Oh, mas são 3 lobos Nossa Já vi uma Pusando a frina Nos cá Só Vai lá Por que tu pulou? Ele enfrenta? Não sei o que é Ah Então para de pular Ai Ele está pulando Ai Pulou de novo Não Você que apertou Para querer Cadê esse filhote? Né pai? Tá difícil Nossa Vamos Eu acho que a gente não dormiu Vai lá Vai lá Vai lá Vai cumprir as missões Deixa de ser malandrão Pai, vamos ver que a gente não dormiu ou não? Não Não, 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 não Oh, não Por que eu disse isso? Porque eu queria ver Deixa de ser malandrão E vamos procurar os animais Olha lá Me pá Ai, essa é a missão Tem que pegar simples Sim Enfrenta, enfrenta, rapaz É verdade Enfrenta Agora foge Ah, cabeçom Ela está quase Olha lá Falta pouquinho para morrer Esse é o saque Mais um pouquinho Ele morre Ela está aqui junto Né? É, agora já foi Pronto aí Eu tenho que comer muito Falta mais Quatro só São cinco desse Eu sei que falta mais quatro Vai lá Vai lá E três lobos Cara, onde é que tu vai achar três lobos aí? Não sei Geralmente só tem um Qual o lobo? O lobo? Aquele lobo malvadão lá Só tem um geralmente Aquele é onde fez Aquele é Barra pesada, cara O que é aquilo no meio? Vai lá Vai lá Nossa, o que é aquilo no céu? Nossa Então foi o céu Ali Que bom Mais um, né? Mais um início Isso, ó Isso, isso, isso Agora a base Tá bom Aí ajuda Nossa, ela é mais forte que eu, papai Ela dá treze Doze Ou dez Você também? Eu não Sim Viu? Aí é mais fácil, cara Quando tu faz isso Ajuda no início Depois foge Não, depois No último Lá da floresta Sabe, papai? Ali, Luana Eu tô esquerda Tem mais um animal lá Eu sei a raposa É, mas tudo bem Enfrenta a raposa Pra ganhar É o doze Barra Essa aí tu consegue Ataca de longe Daí vai quando ela vem Vai que tu consegue Vai que tu consegue Deixa eu nem fugir Eu já ataquei Agora vai lá Enche o life Vai lá no alce Ataca de longe Pra ela vir junto Não chega muito perto Vai lá Os dois vão conseguir Antes de te matar, viu? Por isso que é legal Sempre comprar potência Potência primeiro Que daí Seu ataque Fica mais forte Do que do oponente Papai Ah Por que que ele sai Do esse dinheiro mesmo? Ah Tá É verdade É verdade Comprar o baú, cara Aham Quer comprar um? Não, não Vamos jogar agora Papai gosta tanto De comprar baú? Porque eu quero Sabe? Porque papai O mesmo cavalo Que teu Então eu vou ficar jogando Sabe papai? Aí o papai vai jogar com O cavalo O cavalo E o lobo E o pupê Vai jogar com Jacaré E o repardo E o repardo E o leão Isso aí O leão É verdade Quem é isso Submínio Eu Ela também Eu Vamos ver aqui em casa Papai Alguma coisa Papai Vamos dormir Pra ver De novo Dorme De sono Pra ver Viu? Carinha Por causa dele Não Agora Ela Dorme de novo Pra ver Não O que aconteceu? Tá maluco Vamos ver A barrinha dela A barrinha De uma família Como é que tá? Não sei Nossa Não tem problema Aqui é o nível Pra ela subir De nível Não tem nada A ver Com o filhote Aê Todo mundo Dançando Nessa casa Os dois Vão no mesmo tempo Você é papai Nossa Vai vai Uuuuh Uuuuh Eita calma Eu sei Açando Dois e se que ele Tê 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 Então vamos lá pessoal É papai Isso aí Deixa aquilo na frente Dois Gambar Já tá Que esse daqui Dá né É hoje Já que ela Chega Já vai morrer Já mata o outro Acabou Agora já é só Detonar o próximo É Detonei Detonei Pronto Já deixa O seu like Se inscrever no canal Se ainda não Não é inscrito E ativa Se nenhum Das notificações Não tô perdendo Nenhum vídeo novo Né pai É isso aí E galera O vídeo de hoje Fica E galera O vídeo de hoje Fica por aqui E nós nos encontramos No próximo vídeo Tchau 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 tchau